A resposta em tom debochado é de um conhecido da polícia. Ciro Alves Pereira, de 24 anos, foi preso quando saía de casa no setor central. O indivíduo se escondia e, contando com o apoio da Diagonal, do Serviço de Inteligência da Polícia Militar, fizemos um acompanhamento, um monitoramento da área e conseguimos abordá-lo. E foi encontrado com ele, aquelas duas pedras de craque, e confirmada a situação dele de foragido. Segundo a polícia, Ciro é fugitivo da justiça. O que chama a atenção é que, apesar de ser jovem, ele já tem sete passagens. Quatro por furto e três por roubo à mão armada. O suspeito nega os crimes. Mas assume que teria fugido da casa do albergado na semana passada. Foi aberto o buraco, eu entrei e fui embora, não quis ficar lá. Provavelmente ele teria envolvido em outros crimes, inclusive em um homicídio ocorrido há 20 dias atrás, na 68, aqui no centro. Esse aí, pelo menos, tem vergonha da mãe, né? Falou que está com vergonha da mãe, depois de tantas e tantas decepções. Tem que ter vergonha na cara, que a única coisa que pode brecar um ser humano é que ele tenha caráter, que ele tenha dignidade e vontade de trabalhar de maneira honesta. Quando a pessoa perde na juventude, na adolescência, esse tipo de detalhe na personalidade, aí, ó, enfrenta a polícia, mata, destrói a sociedade e não está nem aí para ninguém. São 8 horas e 23 minutos agora.